salve rapaziada do canal tudo bem com vocês bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal franco motovlog 87 o vídeo de hoje é nada nada mais nada menos do que uma simbólica homenagem a todos os trabalhadores do meu pernambuco ea todos os trabalhadores do meu brasil aquele povo que faz o país andar pra frente né a gente sabe aqui tem muitos meu velho que só faz é só faz colocar o país pra trás né mas os trabalhadores se não fossem eles esse país aqui meu filho de ruim tava muito pior então minha homenagem a eles feliz do dia dos trabalhadores pra vocês espero que vocês estejam aproveitando estão na piscina estão na praia outro outros estão trabalhando como eu tô acabando de voltar do trabalho né fiquei até meio dia e meia mais ou menos e tô indo pra casa aproveitem porque esse dia ele é o dia que representa a guerra dos brasileiros pela sobrevivência a guerra dos brasileiros para trabalhar tem uma condição de vida melhor para dar tudo de bom e do do melhor seus filhos vestimentas é na área da saúde na educação na vestimenta né tudo de bom que a gente sempre quer para os nossos filhos beleza rapaziada é o seguinte aproveitando aqui o embalo a gente tá programando aí um novo passeio tá um novo passeio aí do grupo franco motovlog e eu queria opinião de vocês dando opções a gente aqui sobre lugares né lugares que a gente não conhece ainda lugares novos tipo você visitou esse lugar gostou muito foi com sua turma aí de moto do grupo aí de moto e se você puder ainda dá opções pra gente de fazer lugares vou ficar muito feliz tá a gente tava vendo aí e tem maracá tem uma casa lá que o café da manhã sai por 25 reais por pessoa e tem direito a ficar na piscina é uma boa ideia rapaziada é uma boa ideia tem também a casa da o castelo de brennan na vásia o museu lá muita coisa muita cultura muita coisa antiga que também muitos pernambucanos aí nem sabe que existe mas é muito bom também a praia de maragogi alagoas é tem também paraíba né que eles querem umas praia lá da paraíba também é uma boa e também tem águas finas eu achei águas finas seria top véi é piscina um monte de piscina restaurante não falta e a gente pode se juntar também comprar umas carnes levar a comida da gente mesmo né lógico que não vai ter bebida alcoólica tá rapaziada vai ser só guaraná e água e suco e uma carninha né um pratinho feito por alguém etc e tal rapaziada olha a nova lei aí ó sem placa tá vendo aqui se a polícia pegar é aquele bo né provavelmente é como eu já citei em outros casos seria uma moto nova não sei se daria algum problema para ele porque ele tem que comprovar eu acho que seja moto zero né mas tem a galera que roda sem placa tira a placa para fazer o que não deve né é um lei que nem soma e nem diminui fica lá na mesma isso porque a galera vai continuar fazendo coisa errada vai tirar a placa isso não vai impedir ninguém nada isso geralmente vai ferrar nós trabalhadores trabalhadores que meu velho quando a polícia lhe pegar sem placa daqui que você explique que a moto é zero que você foi furtado né fizeram na malícia lá tirar sua placa você perdeu aí tal parafuso fogou feito aconteceu comigo meu parafuso fogou do lado esquerdo da placa ficou pendurado pelo do lado direito e eu não percebi se não fosse o cara que tivesse falado pra mim e ó tua placa tá caindo e eu já tava bem perto da casa da minha mãe fui lá pedir um socorrinho peguei uns parafusos lá uma porquinha coloquei resolveu e aí como é que eu eu ia provar para o cara que me parou guarda polícia sei lá etc que eu tinha perdido a placa me diz aí a bronca tá aqui ó sem placa pelo pelo vista moto é zero mas e aí né bronca não é rapaziada aí então rapaziada esse passeio aí é se for para tomar a cara geralmente ali aquela polícia rodoviária ali para muita gente então se for para aquele lugar ali a galera que usa um escapezinho usa um led uma setinha de led da moto que não pode eu não acho legal não né a galera que é louca mesmo vai no comboio todo todo proibidão eu não vou nem coloco na minha moto essas coisas beleza rapaziada um videozinho rápido falei do dia dos trabalhadores falei um pouquinho aí da nova lei né andar sem placa pode te dar prisão e é a inafiançável né não tem fiança você vai direto xilindral beleza e falei também sobre o passeio quero que você dê opções pra gente de lugares de lugares se você quiser participar tá é super fácil deixa aqui nos comentários o teu número de contato e diz assim ó quero fazer parte aí do grupo o meu número aqui me adiciona aí vou te adicionar na hora tá e lembrando tá não é só questão de moto grande alta cilindrada é qualquer uma de pop senha para cima tá ligado não tem estresse não é qualquer moto não tem aperreio com a gente instagram vocês sabem franco motovlog vai e kawai tik tok com o mesmo nome beleza é isso fique com deus até o próximo vídeo e feliz dia dos trabalhadores para todos nós que trabalhamos levamos o sustento para dentro de casa e não tomamos nada de ninguém beleza é isso tchau rapaziada fui Tchau!